Garantia de confiança e você sabe, você pode confiar aqui na Localiza Seminovos Marginal Dom Aguirre, número 2945. Vamos lá, vamos de oferta. Olha só que maravilha, com 1.0. Esse aqui é o City 2015, completasso com freios ABS Airbag. A partir de R$ 29,990 ou pequena entrada em mensais de R$ 6,99. Quero mostrar para você um belíssimo carro também, super moderno, super econômico, eu tenho certeza que você vai gostar. Sandero 1.0, expressão 2014, completasso esse carro. ABS Airbag a partir de R$ 28,990 ou então entrada em mensais de R$ 6,99. Ao lado você vai ver também este Uno Vivace 1.0, quatro portas 2014, completo com ABS Airbag também, viu? A partir de R$ 26,990 ou pequena entrada em mensais de R$ 6,99. E agora, chegou a vez do Ford Fiesta, olha que carro bonito, branco, cor da moda, né? 1.0, quatro portas 2014, completasso também. ABS Airbag a partir de R$ 26,990 ou mensais de R$ 6,99 com uma pequena entrada. Marginal do Aguirre R$ 2.945, telefone, ligue grátis 0800 200 2000 ou 2101 5350. Localiza seminovos, seminovos de verdade. Calamado o Aguirre R$ 2.040,eredagir. Obrigado.